Arro! Um ano lindo pra você, com muitas bênçãos e muitas realizações. E por falar em ano novo, nós estamos falando de 2017. Se você somar 2017, vai dar exatamente o número 10 que vira o número 1. Ou seja, esse é um dos anos mais importantes da sua vida. Um ano de início de ciclo. E é sobre isso que eu quero falar com você, na visão xamânica, na visão dos grandes nativos, dos grandes curadores, como você pode proceder nesse ano que é um ano realmente muito especial. Vamos começar falando sobre questões de intenções. Você fazer escolhas inteligentes pra favorecer você. Colocar intenções inteligentes num ano de plantio. E nisso eu quero começar falando da seguinte questão. Na lavoura, na agricultura, existe um procedimento muito bonito, muito interessante, que são as escolhas das sementes. Ou seja, pra realizar um plantio, os agricultores fazem uma escolha das melhores sementes pra poder trazer pra um resultado de germinação melhor daquelas plantas, daquela colheita que vai ser feita futuramente. Então há uma seleção de ter ali, naquela hora, as melhores sementes pra serem lançadas ao solo. Correto? Fazendo uma metáfora em relação a isso, levando isso pra sua vida, como que você escolhe as melhores sementes? Como você pode ter, melhor dizendo, as melhores sementes? Ter à disposição do seu plantio sementes realmente assim produtivas, prósperas e que vão germinar realmente algo bom na sua vida. Como você faz isso? É você investindo na sua força interna, é você investindo no seu autoconhecimento, nos seus estudos, no seu aprimoramento. É isso que faz você ter sementes melhores pra você plantar na sua vida e ter uma colheita melhor. Ou seja, estagnação, procrastinação, pessoas que deixam a vida, sabe, ser levada de forma assim, solta, não conseguem ter as melhores sementes. Você precisa ter o comando da sua vida, você precisa ter ferramentas pra você ter, na sua história, essa metáfora bonita, ter melhores sementes pra você plantar no solo sagrado da tua existência. Por isso, fica um conselho aqui muito forte e muito direto ao seu coração, que está acompanhando esse trabalho comigo, que teve agora 2016 o seu fim, né? Ou seja, como é que foi 2016 pra você? Foi um ano bom? Foi um ano equilibrado? Foi um ano difícil? Isso tudo tem a ver com essas sementes que nós estamos falando aqui agora. Ou seja, foi um ano 9, um ano de colheita 2016. Agora nós estamos entrando no ano 1, que é um ano de plantio. E o melhor, você precisa esperar um ciclo de 9 anos pra colher? Claro que não, porque tem sementes que germinam rápido. De repente você planta e já colhe esse ano mesmo. Ou seja, é um ano maravilhoso pra você estruturar novos sonhos, pra você, sabe, lançar, assim, projetos de vida. Por isso a importância de você estar atento a isso. E como eu dizia, quanto mais você sendo uma pessoa astuta, você estudando, lendo mais, fazendo novos cursos, sabe, fazendo um autoinvestimento em você, você vai ter novas ferramentas pra você ter realmente escolhas melhores. Pra você saber realmente o que você precisa. Portanto, presta bem atenção nisso. Tá iniciando uma nova energia. Tá iniciando um novo ciclo, né? Como os ativos falam, a gente tá iniciando um novo rito, uma nova história, pra gente poder celebrar a nossa vida melhor. Por isso, observe aquilo que você pode aprimorar pra você ter mais autoconhecimento, pra você desenvolver mais o seu sensorial, as suas percepções de como você reage, por exemplo, aos processos que acontecem na sua vida. Você reage de forma negativa, você reage ainda a qualquer situação, porque o correto não é reagir. O correto é agir. Aconteceu um fato? Bom, deixa eu absorver esse fato, deixa eu agir pra ter um resultado melhor em relação a isso. Então, tudo isso faz parte desse aconselhamento que eu estou te dando pra você observar a tua história agora. Então, deixa eu te perguntar, quais foram os últimos livros que você leu? Há quanto tempo faz isso? Qual livro você tá lendo agora? Mais ainda, que curso dentro dessa área de autoconhecimento você está fazendo agora, nesse instante? Qual você terminou recentemente? Qual o curso que você tá colocando como objetivo pra fazer assim uma costura, pra fazer um empoderamento na sua vida? Como que você tá fazendo isso, né? Então, isso é muito importante você dominar, isso é muito importante você ter. Por quê? O que você vai colher, o que você vai resgatar desse plantio, só depende de você, só depende da sua escolha. O poder pessoal, as suas escolhas, entenda, tá nas suas mãos. Não terceiriza isso, não culpa outras pessoas por resultados que às vezes não são agradáveis na sua vida. Traz o comando, traz as rédeas da sua vida pra suas mãos e segue em frente com empoderamento, com certeza, com verdade, com amor, com conexão elevada, que é assim que o xamanismo orienta as pessoas. É assim que eu falo pros meus alunos, pros meus amigos, pras pessoas que fazem parte do meu ciclo, viverem. E é isso que eu estou falando pra você, porque você faz parte da minha tribo. Eu quero muito que você faça parte da minha tribo cada vez mais e você entenda como o mecanismo do universo funciona. Então, nesse momento, eu chamo você pra uma autoconsciência e que você realmente faça as suas melhores escolhas a favor de você e mais ainda, que essas escolhas gerem, acontecendo algo bom na sua vida, gere uma energia que possa ajudar outras pessoas a receber essa bênção também. E mais ainda, que a Mãe Terra fique feliz, porque ela tendo você um filho querido, uma filha querida, feliz, vai reverberar isso pra ela também, porque você vai ter mais consciência, mais noção de valores humanos, mais noção de valores da existência. Então, faz uma auto-reflexão nesse início agora, de começo de um novo ciclo, desse ano um maravilhoso, pra você realmente ser uma pessoa consciente, feliz, próspera, protegida e muito, muito realizadora. É isso que eu quero pra você, é isso que eu te aconselho e vamos juntos, compartilhando essa sabedoria. Compartilha esse vídeo de hoje com pessoas que você sabe que vai ser bom pra elas receberem esse vídeo, pessoas amigas, famílias, seja o que for. O importante é a gente fazer o bem semear, né? E é isso que nós estamos falando aqui agora e fazendo junto com essa história. Coloca aqui embaixo do vídeo o seu parecer, as suas palavras, o seu carinho, o seu comentário. Isso é muito importante pra mim. Curta esse vídeo, compartilhe e vamos crescer. Inscreva-se, canal Voz dos Elementos, um canal que traz a energia da natureza e de todo esse universo em você. Um grande arro, um grande beijo e muita luz na sua história. e até a próxima.